Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos gigantes Ande que o mundo não vai te quebrar Faz um pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver fantasia Quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz esse amor um carnaval Pra viver na folia Porque quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos gigantes Lá, 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 lá Antes que o mundo não vai te quebrar Um prazo pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver fantasia Se a quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz esse amor um carnaval Pra viver na folia Porque quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos gigantes Lá, 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 lá Ande que o mundo não vai te quebrar Um prazo pequeno de essência tão grande